e fala galera beleza mais um vídeo para vocês e neste vídeo vou mostrar para vocês aí ó figurinhas e cards um álbum aí FIFA World Cup Qatar 2022 aqueles albinhos lá que vem de em locadora com vários lugares aí pela cidade né as caras volta para vender quando tem alguma coisa em alta e de quebra algumas figurinhas que eu achei aqui só que essas são de no Brasileirão 2011 olha só achei perdida e como é do mesmo tema resolvi filmar aqui junto para vocês esse cara aqui do Grêmio esses aqui já é da Panini ó e esse aqui também Brasileirão 2011 esse cara aqui é do deixa eu conferir aqui o Internacional alguma coisa conhece esse time aqui aí ó essas e aqui tem até uma figurinha aqui que é a aula do campeonato Brasileirão 2011 um código eu acho isso aqui acesse digite código e coleciona também seu álbum virtual então é tipo um volte Zinho né para pegar o álbum digital e aqui vamos mostrar o álbum eu acredito que o cara me cobrou um real por esse álbum na minha época lá de colecionar esses álbuns você comprava figurinha e ganhava o álbum de graça o cara mais sacana que tinha na época cobrava 10 centavos e todo mundo já achava um absurdo esse aqui eu tive que pagar um real você vê aí os prêmios é uma bicicleta uma camisa e um jogo de dama e um tablet então na minha época lá os prêmios tecnológicos eram minigame uma calculadora agora tem um tablet um dominó jogo da loto fone de ouvido roleta só que não tem imagem nenhuma acabei mostrando aqui mas tem o Brasil Catar Argentina Alemanha Portugal Dinamarca a Inglaterra um skate Austrália um relógio de parede um resta um clássico resta um aí de que a galera nem sabe jogar hoje em dia Espanha um peão b-blade um boneco herói França Estados Unidos uma panela de pressão aí os caras botavam esses prêmios né até para os pais também comprar querendo ganhar esse tipo de prêmio esse aqui também a Holanda uma mini caixa de som o pacotinho agora com duas figurinhas e um carro e é um real também caso o vídeo esteja bastante sucesso aí posso estar comprando algumas figurinhas aí para ver mas então deixa o like aí e comente se você quer que eu compre as figurinhas Polônia uma bola de futebol Suíça um fogão será que entregam a Bélgica Bélgica um jogo Uno e aqui uma corneta os prêmios até corneta Uruguai um par de patins aí tem que completar acho que tudo Sérvia um minigame e um ioiô e México um ferro elétrico aí aqui tem as regras né atenção para ganhar o brinde preencha com a figurinha carimbada para sua maior segurança todas as figurinhas carimbadas tem uma identificação do nome do álbum as que não estiverem nessas condições não serão consideradas desta coleção não dando direito a nenhum prêmio o colecionador poderá retirar seu brinde e nosso representante local autorizado não terão valor figurinhas rasgadas furadas ou de identificação duvidosa mesma coisa de sempre é que eles botavam no final dos álbuns e aqui e com ele muitos prêmios e tal como a Wexa figurinhas e cards então é isso galera vídeozinho rápido aí só para mostrar mesmo achei lá na locadora do conhecido meu acabei comprando então é isso valeu grande abraço e aí